Marcos! 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 Sabe que foi muito mais fácil do que eu pensei? Eu já disse que com a Ruth você não fica. Continua, Ruth. Eu quero saber tudo. A porta do apartamento estava aberta. Aí eu fui entrando. Quando eu entrei no quarto, eu vi... Ninguém me contou, Arlete. Eu vi os dois abraçados. E isso eu não vou esquecer nunca. Não consigo. Você tem que procurar saber o que aconteceu realmente. Quem sabe ela não se fez passar por você outra vez. Não, isso não. O Marcos mesmo disse que não se confunde mais, que sabe muito bem quando sou eu e quando a Raquel. Marlete, quando eu entrei no quarto eles estavam abraçados, deitados. Tinha champanhe no gelo, taça de champanhe, cigarro da Raquel. Ele sempre teve loucura pela Raquel. Ele tem te procurado tanto. Por que que você não ouve o que que ele tem pra te dizer? Eu não preciso saber mais nada. O que eu precisava saber, eu vi. Eu vi. Eu que pensei que vocês fossem ficar livres da Raquel. Eu nunca vou ficar livre da Raquel. Nunca. Sempre foi assim, sempre, desde criança. Ela sempre venceu tudo, ela sempre ganhou todos os jogos. Eu acho que é minha mãe que tem razão, sabe? Raquel é uma eterna vencedora. Tenho certeza que o Marcos tem alguma explicação pra te dar. Olha que ele me falou que ele não vai embora sem falar com você. Ele vai te procurar, Ruth. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero mais falar nesse assunto. Por favor, Tarlete. Se você é minha amiga, não insiste, não. Eu quero que ele esqueça que eu existo. Quer dizer? Me diz que tá num 30. Amém.